Você acha que a gente freia mesmo nessa curva? Aqui no meio, aí você aponta na placa da 100, aí você acelera e aí você mais, dá tudo, freia e vira. No 100? No 100. Mas o limite é mais ou menos o 200, mas você frearia no 100? No 100. Aí você cortava, você entrava com o carro na grama pra virar? Não, eu não vi o que acontece, né? A primeira vez eu frearia no 200, aí eu vou chegando mais próximo do 100 pra ver o que acontece. Mas isso dando tudo de final, quanto carro daqui? 320 de final? Não, não chega, chega uns 300. Ah, pô, 300 é fácil, vida aqui no 100. Aulas, aulas do Gugu. Boa, quero ver frear no 100, vai fazer a curva lá depois da arquibancada.